Música Olá, boa tarde. Estamos no ar a partir de agora com o repórter NBR e as notícias do governo federal desta sexta-feira, 30 de novembro. Começa hoje em Buenos Aires, na Argentina, a reunião de cúpula dos líderes do G20. Mas antes do encontro, países do BRICS tiveram uma reunião. Vamos então conversar agora com a repórter Gabriela Noronha, que acompanha direto de Buenos Aires, na Argentina. Olá, Gabriela, boa tarde. Como é que foi essa reunião do BRICS, a participação do presidente Michel Temer, Gabriela? Olá, Paulo, boa tarde. Uma boa tarde a todos. Olha, a reunião do BRICS ocorreu nesta manhã, aqui em Buenos Aires, no hotel... O grupo reúne, além do Brasil, líderes da Rússia, Índia, China e África do Sul. Foi um encontro informal antes do evento principal, que é a cúpula do G20, que acontece também aqui em Buenos Aires. Lembrando que o Brasil assume a presidência rotativa do BRICS no ano que vem, quando vai sediar a 11ª cúpula do grupo. Pelas redes sociais, o presidente Michel Temer falou sobre a reunião. Segundo o presidente, o grupo está consolidando o novo banco de desenvolvimento, o banco do BRICS, que é talvez o símbolo maior da capacidade de cooperação do grupo. Temer disse ainda que o banco já se encontrou rentável, sendo multiplicado os mais de 4 bilhões de reais que foram investidos. Segundo o presidente, essa é a tendência que deve ganhar renovado ímpeto nos próximos anos, com a instalação do escritório regional para as Américas, em São Paulo. E durante a reunião aqui em Buenos Aires, o presidente Michel Temer fez um discurso e defendeu a união, o que chamou de desafios que passam por tendências ao protecionismo. Vamos ouvir. A força do BRICS está naquilo que nos mantém coesos, está naqueles temas em torno dos quais podemos convergir e gerar resultados concretos, individual e conjuntamente, levantamos nossas vozes contra o protecionismo e em defesa de um sistema internacional de comércio baseado em regras. Reafirmamos nosso respaldo à Organização Mundial do Comércio e a seu mecanismo de solução de controvérsias. E estamos dispostos a dar nosso aporte a debates que tenham lugar na própria Organização Mundial do Comércio sobre o futuro de uma organização que queremos mais forte e mais atuante. A abertura da cúpula do G20 está programada para ocorrer às 13h30, horário de Brasília. O presidente da Argentina, Maurício Macri, vai fazer um discurso de abertura dos trabalhos do grupo que reúne as 20 maiores economias do mundo. Na agenda do presidente Temer, além aqui da participação, na cúpula do G20, está prevista reuniões com primeiros ministros de Singapura e da Austrália. Mais tarde, Temer deve comparecer a um jantar em homenagem aos líderes do G20 oferecido pelo presidente da Argentina, Maurício Macri. Volto com você no estúdio, Paulo. Muito obrigado pelas informações, Gabriela. Bom trabalho em Buenos Aires, na Argentina, nessa cúpula do G20, a 13ª cúpula das maiores economias do mundo. Obrigado, Gabriela. O G20 tem importância central para o Brasil, pois é um espaço de debate e formação de consensos sobre questões mundiais. É a primeira vez que a América do Sul recebe uma cúpula do grupo que reúne os países mais ricos do mundo e também nações em desenvolvimento. O presidente Michel Temer chegou em Buenos Aires, na Argentina, onde participa da cúpula dos líderes do G20. Em entrevista exclusiva à TVNBR, Temer falou sobre a participação do Brasil no encontro, onde vai defender o multilateralismo e o livre comércio. O Brasil sempre teve uma presença muito significativa, até porque vem defendendo ao longo do tempo, como farei ainda nesta reunião, o multilateralismo e não o isolacionismo. E eu percebo que a maioria dos países tem exatamente essa tese. E nesta oportunidade discutir-se-ão teses também importantes da infraestrutura, dos negócios, etc., dos países. Um dos temas do encontro será o futuro do trabalho. O presidente destacou que vai apresentar a reforma trabalhista no Brasil como experiência positiva da modernização de leis. A experiência brasileira foi muito exitosa. Você veja que nós fizemos uma modernização da legislação trabalhista que só neste ano já chegou a quase 800 mil carteiras assinadas. De fora, parte dos chamados postos de trabalho, que ultrapassa um milhão e meio de postos de trabalho. Portanto, uma recuperação da economia e a recuperação do trabalho do nosso país, em função da modernização trabalhista. Além dos fóruns de debates, o presidente Michel Temer deve aproveitar a viagem para reuniões bilaterais com líderes presentes. O presidente já tem um encontro previsto com o primeiro-ministro da República de Singapura e com o primeiro-ministro da Austrália, Scott Morrison. O G20 tem importância central para o Brasil. Reúne as principais economias do mundo, o que facilita o debate e a formação de consensos. O Brasil presidia o G20 dez anos atrás, quando o G20 era um fórum de ministros de finanças e de presidentes de bancos centrais. Quando, com a crise que ocorreu dez anos atrás, o G20 se tornou o que é hoje um fórum de líderes e o principal fórum de governança da economia mundial. E de outros temas também. O G20 será mais um momento em que a posição brasileira buscará o entendimento com os outros países no sentido de melhorar os fluxos comerciais e de capitais entre os países e, portanto, melhorar a situação econômica do Brasil e dos outros países que compõem o G20. Da economia mundial para a economia brasileira, o PIB do Brasil cresceu 0,8% no terceiro trimestre do ano. De acordo com os números divulgados hoje pelo IBGE, o PIB chegou a R$ 1,7 trilhão na passagem do segundo para o terceiro trimestre. A agropecuária registrou crescimento de 0,7%, a indústria teve variação positiva de 0,4% e os serviços aumentaram 0,5%. Já em relação ao mesmo período do ano passado, o PIB subiu 1,3%. No acumulado do ano, o crescimento do PIB foi de 1,1% na comparação com 2017. Hoje é o dia D de mobilização contra o mosquito Aedes aegypti. Ao longo desta semana, municípios de todo o país fizeram diversas ações de combate ao mosquito, como visitas domiciliares, mutirões de limpeza e distribuição de material informativo. A repórter Cleide Lopes conversou com o coordenador do Programa de Controle das Doenças transmitidas pelo Aedes do Ministério da Saúde. O Aedes aegypti é o mosquito responsável por transmitir a dengue, o vírus da zika e a febre chikungunha, doenças que ocorrem com mais frequência de novembro a maio, quando chove mais no país. Por isso, neste período, as campanhas de combate ao mosquito são intensificadas. Sobre esse assunto, nós vamos falar agora com o Divino Martins, que é o coordenador-geral do Programa Nacional de Controle e Prevenção das Doenças transmitidas pelo Aedes aqui no Ministério da Saúde. Como é que foi essa semana de ações intensificadas e como será o dia D de combate ao mosquito? Esta semana foi de muito trabalho, muitas atividades. É uma semana que nós estamos preparando e iniciou-se hoje o lançamento da campanha nacional do dia D, que é uma campanha que traz um processo de cientificação para a população da importância do combate ao vetor. Essa campanha está sendo coordenada pelo Ministério da Saúde em parceria com as secretarias estaduais de saúde e as secretarias municipais de saúde e tem como objetivo principal eliminar prováveis focos de mosquitos nos domicílios. Para isso, nós estamos conclamando e convidando a população a trabalhar conosco, enfileirar atividades de trabalho permanente, vistoriando o seu próprio imóvel, verificando onde pode ter um depósito que tenha ou que possa conter água no seu domicílio e assim eliminá-lo. Se cada cidadão fizer esse pequeno gesto, estará contribuindo consideravelmente para a saúde pública, para a saúde coletiva. Então, hoje é um dia importantíssimo. O Ministério da Saúde, o seu estado, o seu município, conta com a sua participação para juntos vencermos essa guerra. Essas ações têm contribuído para reduzir o número de doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti? Sim. Se nós fizermos uma comparação dos dados epidemiológicos do ano de 2017 com o ano de 2018, nós vamos perceber que houve uma redução do número de casos prováveis de zika vírus de mais de 55%, da febre chikungunya de 54,7% e até dos casos de dengue com uma redução menor, mas houve uma redução. Isso tudo graças à atividade, ao trabalho e à implementação das ações coordenadas pelo Ministério, pelas secretarias estaduais e pelas secretarias municipais. Agora, é importante dizer que isso não é o suficiente. É importante nós retomarmos os cuidados e intensificarmos a luta, principalmente nesse período, com a aproximação das chuvas e o risco eminente de surgimento de novos casos. O novo edital do programa Mais Médicos tem mostrado que os profissionais brasileiros têm escolhido as regiões mais vulneráveis do país. A apresentação ao município vai até o dia 14 de dezembro. Vamos então falar com a repórter Luciana Colares de Holanda, que tem mais informações sobre esse assunto. Boa tarde, Luciana. Olá, Paulo. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Olha só, o último balanço do Ministério da Saúde mostra que até esta quinta-feira, mais de 33.500 médicos já se inscreveram no programa Mais Médicos. E mais de 8.000 deles já estão alocados nos municípios onde vão trabalhar, prontos para já dar início a essa atuação. As inscrições vão até o dia 7 de dezembro, na semana que vem, e a apresentação de todos os médicos nas cidades onde vão atuar deve acontecer até o dia 14 de dezembro. Lembrando que o edital do programa Mais Médicos é uma seleção, e por isso os participantes têm autonomia para assumir ou não a vaga selecionada. Em caso de necessidade, o Ministério da Saúde vai realizar novas chamadas até que se complete o quadro de vagas no programa Mais Médicos. Voltamos com você, Paulo. Muito obrigado pelas informações, Luciana. Boa tarde. A equipe do governo de transição do presidente eleito, Jair Bolsonaro, continua os trabalhos. Hoje, mais um ministro do novo governo foi anunciado. Pelas redes sociais, foi comunicada a indicação do diretor-geral de desenvolvimento nuclear e tecnológico da Marinha, almirante de esquadra Bento Costa Lima Leite Delbuquerque Jr., para o cargo de ministro de Minas e Energia. Foi prorrogado o prazo para aditamento de renovação de contratos do FIES. Agora, os estudantes têm até o dia 28 de dezembro para aderir pelo sistema da Caixa Econômica Federal. O novo FIES, lançado no ano passado, tem modalidades de acordo com a renda familiar. Até o momento, cerca de 70% dos estudantes já concluíram ou iniciaram o processo de aditamento. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR e todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Você pode mandar sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Anote aí, 619-9867-8787. Uma boa tarde para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal.